Fala Família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que Palmeiras fecha negócio por lateral e fatura um milhão. É isso mesmo, o Palmeiras acertou nas últimas horas o reempréstimo de Lucas Esteves para o Colorado Raptors dos Estados Unidos. O lateral, na Major Liga desde agosto do ano passado, vai ficar nos Estados Unidos até dezembro. O negócio vai render ao verdão 200 mil dólares, ou pouco mais de um milhão. A partir de agora, Lucas Esteves não pode ser mais emprestado. Se o Colorado quiser continuar com ele a partir de 2023, será obrigado a comprá-lo, com valor fixado em um milhão de dólares, ou 5 milhões, por 50% dos direitos econômicos. Revelado na base alviverde, Esteves disputou 13 jogos, marcou um gol e deu uma assistência na atual temporada. Com a camisa do Colorado, seu último jogo inclusive, ficou marcado pelo primeiro gol no ano em sua expulsão. Outra curiosidade, Esteves já tem nos Estados Unidos os mesmos 27 jogos alcançados pela equipe profissional do Palmeiras. O negócio de empréstimo foi fechado pelo agente do lateral, Marcelo Robalinho, que tem boa entrada com vários clubes do futebol americano. Mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras fez bom negócio com o Lucas Esteves? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, após anunciar Lopes, Leila Pereira define quais setores irá reforçar o Palmeiras para qualificar o elenco de Abel Ferreira. É isso mesmo. A mandatária deseja que o Palmeiras termine a temporada conquistando mais títulos. O Palmeiras anunciou logo após a vitória diante do Atlético Goianiense por 4x2 no Alens Parque, a contratação do argentino José Manuel Lopes junto ao Lanús da Argentina. Para satisfazer a vontade de Abel Ferreira, Leila Pereira desembolsou cerca de 50 milhões para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, de 21 anos de idade. Esse é o segundo atacante que a diretoria trouxe em menos de um mês. No final do mês passado, a mandatária pagou 8 milhões para tirar Miguel Merentiel, do Defensa e Injustiça da Argentina, para trazer o Uruguaio para a Academia de Futebol. Embora tenha resolvido os problemas no setor ofensivo, Leila Pereira não irá parar por aí. A presidente ainda quer mais alguns reforços para qualificar o elenco, antes de deixar o mercado da bola. As principais carências estão na zague no meio de campo. No setor defensivo, Gustavo Gomes e Kucevic têm sido frequentemente convocados por suas seleções nas datas Fifas, enquanto Luan vive período de instabilidade. No meio de campo, Gustavo Scarpa, que tem contrato vigente no maior campeão do Brasil, pediu tempo a Leila Pereira para decidir se fica ou não no clube. Por fim, o clube estuda uma investida em Hernani, ex-atlético paranaense, e que no momento está no futebol italiano. Não é certo que Leila Pereira mandará Anderson Barros ao mercado para essa posição, visto que Fabinho tem agradado a Bel Ferreira e Gabriel Menino aos poucos vem recuperando espaço no elenco. Enquanto estuda novos reforços, o Palmeiras terá três dias livres para se preparar para dois duelos seguidos contra o São Paulo no Morumbi. O primeiro acontece nessa segunda-feira pelo Brasileirão, enquanto na quinta-feira os clubes se enfrentam pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras precisa de mais quantos reforços para fechar o elenco para o segundo semestre da temporada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos, e já mudando de assunto, após a partida entre Palmeiras e Atlético Goianiense, o treinador do Atlético fez reclamações em direção ao técnico Abel Ferreira, Palmeiras emitiu o comunicado em resposta, Jorginho rebate e volta a criticar Abel Ferreira, é isso mesmo. Após o jogo que terminou 4x2 para o Verdão, Jorginho disse em entrevista, abre aspas, quando você bate palma para o árbitro, está querendo literalmente sacanear o juiz, então é uma coisa que me revolta como treinador, como brasileiro, porque vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país, nossos árbitros, dizendo que ele é cego, xingando de tudo que é nome e nada aconteceu, fecha aspas, afirmou Jorginho. A declaração gerou muita polêmica pela maneira que Jorginho retratou o estrangeirismo de Abel ao falar como o treinador se comunicava com os árbitros. O Palmeiras emitiu uma nota oficial, expressando repúdio a diversas declarações de tons xenofóbicos que Abel vem recebendo, abre aspas, a Sociedade Esportiva Palmeiras repudia com veemência as manifestações de cunho xenófobo que tem sido constantemente endereçadas a nossa comissão técnica. Nascemos pelas mãos de imigrantes, que não somente fundaram um dos clubes mais vitoriosos do mundo, como também contribuíram com a formação da sociedade brasileira e da entidade nacional, fecha aspas, disse o comunicado oficial. Durante o programa Seleção Esporte TV, o comandante do clube goiano entrou ao vivo para se explicar, negar qualquer fala xenofóbica, pedir desculpas e voltar a criticar o técnico Abel Ferreira, abre aspas, não sou xenofóbico, não tenho nenhum problema com isso, desenvolvo trabalhos dentro e fora do Brasil, tenho um trabalho na Alemanha, só estou alertando para o que aconteceu, que falta respeito ao árbitro, e quando ele faz isso com a equipe de arbitragem, automaticamente está fazendo isso contra a minha equipe também, que sirva para refletir, é inaceitável, é ridículo, eles precisam mudar essa forma na beira do gramado, fecha aspas, afirmou o Jorginho durante o programa ao vivo. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, o que vocês acharam da atitude do técnico do Atlético Goianiense? Deixem aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom família palestrina, então já vou ficando por aqui, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais e uma novidade do seu time do coração, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui, no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil, e também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para vocês, valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final, fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!